Chega a segunda-feira de carnaval, muitas pessoas já estão fazendo as malas para retornar às suas cidades. Mas enquanto isso não acontece, a folia rola solta. O Cafofo faz o seu último esquenta da temporada. Já no Camarote, a animação tem um pouco mais de espaço. Conferindo o seu feito, o empresário Samuel Paiva foi quem fez a proposta às entidades e juntamente com elas garantiu o tradicional carnaval de Carmo do Rio Claro. Nesse último dia de carnaval, nada menos estamos entrevistando o responsável por essa festa maravilhosa. Samuel, como que está essa festa? A expectativa que nós temos de estar sendo realizada. Com 20 dias para realizar o carnaval do Carmo, a população está aí, os turistas estão aí. A divulgação atingiu cerca de 500 mil reais. Para quem não sabe, o Samuel foi quem aceitou o convite das entidades para participar e para realizar essa festa. O que vocês usaram para fazer essa festa tão maravilhosa? Com pouca experiência que a gente tem e contando com o apoio da população e das entidades que estão fazendo a realização paralela a essa festa de carnaval. E pelo resultado que você tem até agora, vai ser lucrativo para as entidades? Porque as entidades já recebeu da prefeitura, o recurso que seja passado para fazer a festa de carnaval, nós já deixamos com as entidades, vão passar mais, vão para a situação da receita bruta. Os paulistas já são veteranos na folia sul-mineira e este ano não foi diferente. Muito bom, muito gostoso, estou gostando muito, é a segunda vez que eu venho. Você é de onde? De São Paulo. Você vai voltar no ano que vem? Com certeza. É top, aqui é maravilhoso, melhor que eu tenho. Com certeza. Você volta nos próximos anos? Com certeza, sempre. Um diferencial encontrado por turistas na região de Carmo do Rio Claro, com certeza, é a hospitalidade. Carnaval no Carmo, é uma delícia, tudo de bom, é mulher bonita, é rancho, praia, lancha, é tudo, tudo de bom. Você volta ano que vem? Com certeza. Minha família é de carro, só vem para cá. Todo ano, todo ano. O Carmo, vou te falar, é bom que o lugar tem tanta gente animada assim. Só gente boa, só cara 100%. E você acha que esse povo de gente boa, essa galera animada, é porque é uma cidade pequena, mas receptiva? Exatamente. As pessoas que moram no Carmo, elas são receptivas, gente boa, educada, te cumprimentam todo dia, é aquela coisa, elas chamam a pessoa para vir para o Carmo mesmo. Uma pessoa ficou tão satisfeita com o Carnaval que nem falou muito, mas em compensação, dançou bastante. Tá, tá perfeito. Alguém adivinha quem é? É o Bruninho Borarião. Tcharam! E o camarote, e agora esse último dia, você vai se de volta? A gente vai se de volta, com certeza, Thaís. E é o seguinte, o pessoal tem que dar valor na questão do Carnaval do Carmo. É a experiência na região. Valeu! Na pista, a animação era a mesma. Tenai, é a sua primeira vez aqui em Carmo do Rio Claro? Isso, primeira vez. E vai voltar nos próximos anos? Com certeza. Então me fala o seu resumo aqui do Carnaval. Uma delícia, tocou muito lepo-lepo. Volto aqui, tá? Nossa, tá 10. Vem pra cá. Vem pra cá curtir com a gente. Tem sempre um que aguenta até o final. E Guilherme Ferreira é esse um. Guilherme, como que tá o Carnaval aqui de Carmo do Rio Claro? É o melhor que tem no mundo. Eu vou te fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que você vai saber responder. Quanto que é 4 vezes 9? Deve ser 81, velho. Então manda um alô para os próximos visitantes do Carnaval de Carmo do Rio Claro. Vem. Vem pra cá porque é muito bom. É muito gostoso. É muito tudo. A buzina tá atrapalhando, é lógico, né? A nossa entrevista. Vamos, lógico, processar o moço da buzina. Vamos processar tantos morais e tantos entrevistais. Isso tá perfeito. Fala assim, Carmo do Rio Claro 2014. Carmo do Rio Claro 2014. Carmo do Rio Claro 2014.